O Ministério do Esporte divulgou os critérios para concessão do Bolsa Atleta para este ano. Para ser contemplado, o candidato precisa encaminhar o termo de adesão dentro do prazo, se enquadrar em uma das categorias de bolsas e não possuir pendências com o programa. Milena pratica Taekwondo desde 2012. Foi amor à primeira vista pelo esporte. Tanto é que dois anos depois já estava competindo nos Jogos Olímpicos da Juventude. Em 2018, conquistou a medalha de bronze no campeonato pan-americano nos Estados Unidos. Depois disso, vieram participações nos mundiais. Hoje, ela é orgulho do Brasil e conta que a sua carreira internacional só foi alavancada com o apoio do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta ali já foi algo que me ajudou a conseguir ir para fora do país, para conseguir rodar esses opens fora do país. Para você poder se destacar no esporte hoje, você tem que lutar internacionalmente e ter sucesso internacionalmente. Só que as passagens, as inscrições, é tudo muito caro. Para ajudar atletas em todo o país, como Milena, o Ministério do Esporte divulgou os critérios para concessão do Bolsa Atleta. E as novidades são a categoria surdo-olímpico e a extensão do benefício para gestantes e mães com recém-nascidos. Então, entrou o surdo-olímpico também nesse mesmo rol das modalidades olímpicas e paralímpicas. E nessa questão, também passa-se a contemplar também os atletas-guias do paratletismo. Atletas-guias e também com a nova legislação, beneficia também as atletas gestantes, porque anteriormente não tinha uma legislação que resguardava a atleta gestante ou por péria. O benefício pode ser concedido durante a gestação em até seis meses após o nascimento da criança, não excedendo a 15 parcelas mensais. E no caso de adoção de criança, os direitos são os mesmos. Para a inscrição, o candidato tem que se enquadrar em uma das categorias de bolsas. Atleta-pódio, atletas olímpico, paralímpico e surdo-olímpico, atleta internacional, atleta estudantil e atleta de base. O esportista que preencher os requisitos poderá pedir o benefício nos três anos do ciclo, olímpico, paralímpico e surdo-olímpico. E para ter certeza que a inscrição foi aceita, tem que receber uma correspondência eletrônica. E para ser contemplado, precisa ter o nome publicado em algum meio de comunicação do Ministério do Esporte. E um lembrete, o atleta deve encaminhar o termo de adesão dentro do prazo e não pode ter pendências de competições anteriores. O atleta cria uma senha, ele vai cadastrar no GovBeck, criar a senha e aí lá tem esse termo de adesão, que ele vai preencher, imprimir, preencher, digitalizar e enviar aqui para o Ministério. A idade mínima de concessão da Bolsa Atleta é de 14 anos, para o atleta estudantil é de 12 a 20 anos e atleta base de 12 a 19 anos de idade. A ideia do governo é que 10 mil pessoas sejam beneficiadas neste ano. A idade mínima de concessão da Bolsa Atleta é de 18 anos.